Boa tarde, amigos do Bate Pronto. E ó, uma tarde que a gente vem aí de vitória do Fluminense sobre o Flamengo. Primeiro Fla-Flu do ano, estreia daquele time titular do Flamengo com o Paulo Souza, treinador português que chegou e ó, Flamengo perde, o Paulo Souza vai pra coletiva e fala Ah não, dominamos o jogo. O time teve posse de bola e profundidade. Bom, eu acho que eu não vi o jogo, porque profundidade no time do Flamengo eu não vi. Posse de bola teve, chances de gols tiveram pouquíssimas, tirando no final do jogo, quando o Flamengo já foi ali pro abafo, o Fluminense fez a parte dele. Agora, eu só acho uma coisa, eu já vou jogar pro Mauro César, porque eu acho o seguinte, Mauro, o português eu acho que vai ser um grande treinador pro Flamengo, ele já mostrou que é um cara que manja de tática, ele sabe experimentar os jogadores agora. Diego Ribas, de meia Mauro. Aí pra mim ele exagerou. Há quanto tempo que o Diego Ribas não joga de meia? Nem de volante ele vinha jogando. E aí o cara bota o Diego Ribas de meia, sendo que o Vitinho vinha de uma excelente partida. O Vitinho tinha dado três assistências, o Vitinho vinha em alta e ele coloca o Diego Ribas pra mim. Esse foi o grande erro. E outra coisa, muita posse de bola, mas sem muitos perigos de gols. Mauro César, concorda comigo ou já vai entrar na minha canela? Não, eu discordo de tudo com o que você falou, né? Até porque você como representante da Flamemimi, eu não posso concordar com você. A Flamemimi, pra quem não conhece, é aquele grupo assim que nunca está satisfeito. Nunca. Eles sentem falta do Marcos Dênia, eles sentem falta do Val Baiano, sentem falta do Márcio Araújo, sentem falta do Negreiros, esses grandes jogadores que passaram pelo Flamengo em outros tempos. Eles sentem falta desse pessoal. Eu entendo da seguinte maneira, o técnico não conhece os jogadores tão bem, porque uma coisa é você conhecer o jogador, de ver jogar, de jogar contra, outra é você lidar com o jogador, né? Especialmente quando o treinador tem como característica, isso já ficou claro, fazer experiência, mudar o jogador de posição, tentar outras soluções. Isso só, você só vai saber trabalhando com o cara no dia a dia, no treinamento, colocando pra jogar, você vê o que funciona, o que não funciona, a capacidade do jogador de se adaptar a uma outra função, não a posição, mas às vezes uma tarefa dentro do campo. Tanto que ele escalou um time completamente diferente em dois jogos, né? Ele só repetiu o goleiro, e isso até porque o goleiro, em tese titular, o Diego Alves, ainda não estava à disposição, e jogou o Gustavo Henrique. E talvez nem jogasse se o Davi Luiz estivesse em condições. O Davi Luiz não jogou, então ele repetiu esses dois jogadores em relação ao jogo do Boa Vista. Os demais titulares todos foram modificados. Por isso que o Vitinho não jogou, porque não é uma disputa por posição nesse momento, não é uma questão de vou dar sequência a um time que está dando certo. Até porque deu certo contra o Boa Vista, não quer dizer muita coisa. E sim ver os caras em ação. Aí o que acontece? Para o europeu, acho que ele pensa, ah, é o Fluminense, é um clássico, mas tudo bem, eu vou fazer as experiências que eu quero. Na cabeça das pessoas aqui no Brasil, o clássico tem uma importância, mesmo no estadual, exagerada, até pela falta de assunto. Porque o campeonato estadual é a pura falta de assunto. Então a gente tem que turbinar os clássicos para que eles justifiquem um debate. Eu acho que nem justifica debate, acho que só vale pela rivalidade, só vale pela alegria do torcedor do Fluminense, por uma vitória, pela pequena freguesia, são três jogos, três vitórias do Fluminense, em três estádios diferentes, com três técnicos diferentes do Fluminense e três técnicos diferentes do Flamengo, que é uma curiosidade. Mas, por exemplo, nas últimas duas finais, o Flamengo ganhou do Fluminense. Então você quer ganhar os jogos que não decidem ou quer ganhar o jogo decisivo? Pode fazer a escolha também. O Palmeiras perdeu o Flamengo, ficou de 2017 até a final da Libertadores, sem ganhar do Flamengo. Até quando o Flamengo botou o time de garotos aqui no Allianz Parque, que tinha aquele surto de Covid, o Palmeiras não conseguiu vencer o Flamengo. Mas ganhou na prorrogação, na final da Libertadores. O que é que é mais importante? Ganhar aqueles jogos todos ou ganhar o jogo decisivo? Então eu acho que é um início de trabalho, não vejo nada de mais. Eu acho que ele cometeu erros, é evidente que ele cometeu erros, que são inerentes ao início de trabalho. Se você pegar o começo, tem um cara chamado Pepe Guardiola, se não estou enganado, esse cara está dominando o futebol na Inglaterra. O Vampiro está aqui, vê tudo, sabe tudo, mas que concorda comigo. O cara ganha tudo lá, tudo, tudo ele ganha. Ele tem um protel de estrelas. E ele está agora, agora ele não vai para a final da Copa da Liga, que ele ganhou quatro anos seguidos, mas está na Copa da Inglaterra, lidera com fogo o Campeonato Inglês, está na Liga dos Campeões. Primeiro ano do Guardiola, ele nem pegou a vice-campeonato. E teve muitas dificuldades. Depois que ele entendeu o funcionamento do futebol na Premier League, passou a dominar. Já perdeu um título para o Liverpool, mas está ganhando quase todos os anos. Nesses últimos cinco anos, se não me engano, o City ganhou dez taças e o United não ganhou nenhuma, no âmbito doméstico, o que é impressionante. O Wilgen Klopp, que é tão elogiado, merecidamente elogiado, primeira temporada dele, perdeu o final de Copa da Liga, custou a engrenar. O cara fez dois jogos, gente. Dois jogos. Agora, se a gente quiser, aqui no Brasil, técnicos que vêm de fora, com outra cultura de futebol, para pensar igual os técnicos, que trabalham para ganhar o Clássico, não importa o que aconteça amanhã, a gente não vai evoluir nunca. E o Fluminense, que venceu o jogo, só tem um motivo para ficar feliz, que é a vitória no Clássico, porque a atuação do Fluminense foi ruim, o jogo foi horroroso, pior que o jogo só a transmissão do Pay Per View, para quem assinou o Carioca Play, um horror, uma coisa medonha, um negócio que trava toda hora, a bola está com o sujeito dentro da área, o cara vai fazer o gol, mas ele vai falar, agora vai, não vai, congela. Fica assim, tremendo e tal. É emoção. É emoção total. Provoca emoção, você tem que entender, você não entende. É a chamada, é uma chamada. Aí quando volta, a bola já está em um outro ponto do gramado, e você não sabe o que aconteceu. Você queria a mesma coisa. Aí você torce quando o replay. Faz uma coisa maravilhosa. Diferente? O cara critica. É sensacional. O Carioca Play é algo maravilhoso, realmente. É uma coisa extremamente boa. Você é pior que o jogo. É um jogo que foi ruim. O Fluminense jogou para não perder, especialmente o primeiro tempo, venceu, mas também tem que produzir mais. O Fluminense jogar a bola que está jogando, ele vai ter muitas dificuldades, e o Fluminense tem compromisso importante, dia 22, na Colômbia, contra o Milionários em Bogotá, pela fase inicial da Libertadores. E todo o planejamento de qualquer clube que está na Libertadores passa pela presença na fase de grupos, por conta de faturamento e tudo mais. E o Fluminense precisa se classificar. Ganhou o Fla-Flu, mas tem que jogar mais bola também. Jogar só se defendendo, tanto que o Felipe Melo foi talvez o melhor em campo.